O Paio Correia chegando na tarde de hoje, comecinho da noite agora aqui em São Luís do Maranhão, depois da derrota pro Londrina lá no estádio do Café. Os resultados que já aconteceram, o Havaí e o Tombense não triunfaram. Empate e derrota na competição, que melhorou para o time tricolor de aço. O foco agora será o novo Horizontino, que vai entrar em campo hoje. É o adversário do próximo sábado. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho das notificações. Você sabe que o seu joinha é legal para o fortalecimento do canal, compartilha. Deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Adeu para você perceber que eu tenho convidado hoje aqui no programa, no nosso conteúdo. Nosso editor, produtor, repórter, Cássio Costa está por aqui, acompanhou o jogo com a gente do Londrina. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Laércio? Tudo bem, galera? A gente vai bater um papo aí sobre a rodada do Sampaio na Série B, falar dos resultados. O Sampaio teve até um pouco de sorte nessa rodada, que não foi muito bem para o Sampaio, mas os adversários também tropeçaram, né? E com isso deu a vantagem que o Sampaio tinha e ainda deu para dar uma segurada aí na classificação. É verdade, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais aqui contigo, mas sempre lembrando que essa semana é uma semana que vai começar, né? Neste domingo, dia 1, 2, dia 5, já tem o sorteio da camisa do Sampaio, essa linda camisa jamaicana, a camisa de aquecimento do Sampaio. Foi o aquecimento dentro do Londrina, o Sampaio fez com essa camisa e, aliás, tem feito em todos os jogos. Então ainda há tempo de você participar aqui do sorteio, o valor da inscrição, R$ 2,00. Se você mandar, por exemplo, R$ 20,00, você tem 10 inscrições para participar no dia 5 aqui do sorteio dessa linda camisa. Quanto mais você mandar, mais chances você tem de ganhar. Não perca tempo, participe, mande agora o seu Pix para nós aqui no canal, O Lércio Costa, na hora de qualquer parte do Brasil, de onde você estiver, mande que a camisa vai chegar até você se você for sorteado. O sorteio vai acontecer aqui ao vivo no programa das 11h30 da manhã, é a próxima quinta-feira, né, Cássio? Próxima quinta-feira é o aplicativo Sorteador. Então não vai ter erro nenhum, você manda, todo mundo vai ter chance de ganhar, mas se você mandar mais, claro que você terá seu número muito mais vezes inscrito e aí você só corre o risco de ganhar dessa linda camisa. Não é isso, Cássio Costa? É isso, Cássio Costa, é só mandar aí, é canal lcnpix, arroba gmail.com, está aí no comentário fixado também, está aí com a galera. As pessoas que estão participando também, no final a gente vai falar o nome aqui de todos e agradecemos a tua participação, porque acima de tudo você nos ajuda a manter esta página no ar. Obrigado. Torcida, o Sampaio Correia decepcionou a gente, né, no último jogo. Foi uma decepção porque o Sampaio parece que não tinha entrado em campo. Os comentários do Bebeto Correia, daqui a pouco o professor Bebeto participa desse conteúdo aqui com a gente e ele vai mais uma vez pontuar a respeito do jogo diante do Londrina. E o Sampaio parece que deu branco. E ainda bem que o professor também, Machioli, ele fez a leitura correta. Eu acho que a humildade do professor depois do jogo foi exatamente para dizer, olha, o time não rendeu nada, o time foi um zero à esquerda. Foi o que ele quis dizer, porque você errar passe até de lateral, convenhamos que o treinador não tem culpa do cara errar o passe de lateral. O que aconteceu? A gente até teve pensando aqui, a Cássia até bateu esse papo hoje, quando a gente comentava a respeito. Gente, mas o que aconteceu? O Sampaio Correia treinou às 11 horas da manhã, praticamente todos os dias da semana, esperando uma temperatura abafada, embora a gente saiba que é apenas previsão e não precisão. E essa imprecisão, daquilo que a gente falava, acabou que ela aconteceu, a imprecisão, não foi a precisão, e a temperatura esteve a 17 graus. 17 graus, você esperava um tempo abafado, poderia chegar ali aos 28 graus, 29, com temperatura térmica chegando a 31, e aconteceu tudo diferente. Seria isso, Cássia, a gente até comentava sobre isso, né? Pode ter sido uma das razões, pode ter sido essa também, do baixo desempenho físico do time do Sampaio Correia. Mas é bom lembrar também que a parte técnica estava deixando muito a desejar. Foi, isso talvez tenha influenciado. Mas aí, você ter o jogo todo num patamar muito baixo de evolução, de aplicação, tornou o Sampaio Correia um time muito vulnerável no jogo. Foi uma coisa esquisita mesmo, com as peças sendo mexidas, porque você mexe na zaga. Ah, não, foi só uma alteração, mas você mexeu na configuração. Porque quando você coloca o Ítalo jogando para o lado esquerdo, e o Gustavo para o lado direito, quando o Ítalo vinha jogando com o Jansen, fazendo o homem pela direita, numa posição você já mexe duas vezes. Então, teve isso também. Nas laterais, tudo bem, o Matheus estava ali, o Pará também. Se os jogadores já vinham atuando no Sampaio, tem gente que considera o Matheus Pivô como o titular da posição. O Samuel, mesmo que eles tenham revezado em alguns momentos, e ultimamente o Pivô vem sendo realmente o lateral direito titular. Mas não rendeu, não rendeu aquilo que o torcedor esperava. E até o Ferreira entrando, que é um jogador ótimo na parte técnica, que a gente sabe, a condição, a capacidade, a entrega do Ferreira, não poderia ser igual quando você está jogando fora da sua posição. Uma coisa é, o Matheus Pivô está ruim, ele foi até o primeiro tempo todo perdendo de 1 a 0, porque o gol aconteceu às 19, do Paulinho Mocelin. Mexe na configuração, bota a Ferreira no meio de campo. Ele sacrifica ali o Micael, porque o Ferreira é um jogador que a gente já conhece, é um jogador de entrega. Põe o Cabildinho, o Riquel, no time, e aí o time melhorou, foi uma percepção que a gente teve. Mas ele já veio sem Ferreira no intervalo do jogo. É porque quando apareceu o Ferreira na classificação, eu e o professor Bebeto, eu e o professor Bebeto, a gente até comentou, ele vai vir com o Ferreira no meio de campo, fechando o time. Quando começa o jogo, que a gente vê que ele está utilizando o Ferreira como se fosse um atacante de ponta direita, como o Pimentinha, e que o time só está jogando por ali, tanto que no mapa de calor do jogo, estava mais quente ali, do lado direito, o Sampaio jogando, porque o Sampaio já está naquele automático, de lançar a bola para a direita. Ah, está ruim, joga para a direita que o Pimentinha resolve. Só que quem estava ali era o Ferreira. E o Ferreira não tem aquela habilidade toda do Pimentinha. E o Ferreira não tem culpa disso também. Não, não, não. É o que eu digo, na hora que você mexe, você coloca o jogador da categoria do Ferreira para jogar mais aberto como ponta direita, e às vezes fechando, voltando até na marcação, até aí tudo bem, mas o esquema não lhe é favorável. É um esquema que vai deixar o Ferreira capenga, não vai fazer com que ele tenha o melhor rendimento possível, como se ele fosse aquele absoluto jogador na sua posição. Uma coisa é você fazer na dobra com Pimentinha ou com outro, qualquer outro jogador ali, mas que seja da posição. Outra coisa é você tentar cair para fazer essa função. Aí o rasgos já é mais embaixo, aí você não vai conseguir. Então, complica. E complicou a situação do Sampaio. Porque, Acácio, eu acho que se o Sampaio viesse, sem, eu até usei esse termo, invencionismo do professor, jogando com os atacantes, o Sampaio venceria o jogo fácil. O Sampaio tem que jogar do jeito que ele faz o seu melhor jogo. Como é que é? O 4-4-3. Pimentinha não foi? 4-3-3. 4-4-2. 4-3-3. Pimentinha não foi? Põe um jogador que faz a mesma função. A gente viu, inclusive, que o Riquelma entrou, fez uma diferença ali, fez uma fumaça, fez uns cruzamentos bons, deu trabalho ali, coisa que o Ferreira não estava conseguindo fazer. Porque o Ferreira é jogador de marcação, é jogador do meio campo, para fazer a armação da jogada, para começar a jogada. E a partir do momento que ele trocou, que ele colocou até o Vinícius Alves primeiro ali, na ponta direita, a gente já viu uma melhora no time do Sampaio Correira. Viu, viu, viu. Então melhorou. Mas não presta o que o Sampaio fez. O Sampaio Correira, a gente estava olhando agora, inclusive aqui, o time do Novo Horizontino, são muitos empates do Novo Horizontino. O Novo Horizontino empatou nove vezes já no campeonato. O Sampaio Correira empatou treze vezes. O Sampaio é o time que mais empatou no campeonato. E é por isso que está aqui. E para você ter uma ideia, o Sampaio Correira, o Novo Horizontino, são nove vitórias, se não me engano. Uma, inclusive, a menos que a Ponte Preta, que é a 15ª colocada hoje no campeonato brasileiro. O Novo Horizontino tem dezesseis vitórias. O Novo Horizontino hoje no G4, terceiro colocado. Três empates e dez derrotas. Dez derrotas. Três empates, né? O Novo Horizontino hoje tem mais derrotas que o próprio Sampaio Correira. Que o próprio Sampaio Correira. Mas é porque o empate é um desastre total. O empate é um desastre total. Está até aqui na classificação. A gente tem a classificação no campeonato, daqui a pouco a gente vai exibir. Mas, na verdade, o que a gente tem que realmente pontuar são os empates que o Sampaio Correira teve nesse princípio de campeonato. Você ganhou oito pontos, você perdeu dezesseis. É dobrado. Você perdeu dezesseis pontos. Você ganhou oito pontos. O Sampaio Correira hoje está na... Por exemplo, o professor Manuel Martinsonti eu recebi lá no programa da Mirantes. E ele disse o seguinte. A zona de corte pode chegar a 41 mesmo. Sampaio pode 41 ou qualquer outra equipe escapar com 41 pontos. Dada a disputa acirrada na parte de cima da tabela e também na parte de baixo. Você viu que ontem o Havaí ganhava e marcou um gol 26 segundos do início do jogo. Então, aos 26 segundos, você faz um a zero. Mas tomou logo o empate aos quatro minutos do primeiro tempo. Fez a virada. Ganhava até 50 minutos do segundo tempo. Quando o Sport conseguiu empatar o jogo. Dois a dois. Quer dizer, tirou dois pontinhos do Havaí. Deixou ainda numa situação muito delicada. Você tem a Chapecoense, que é uma equipe que é acostumada a visitar a Série A. Que vai vender caro ficar ali na zona de rebaixamento. Deve melhorar muito ainda. Você tem uma Ponte Preta também. Quer dizer, você está brigando aqui na parte de baixo da tabela. E o Sampaio Corrêa tem dois confrontos diretos. Que é com o Havaí em casa e com o Tombense em casa. Se o Sampaio tiver essa maré de voltei a ganhar no Castelão ser o verdadeiro mandante o Sampaio vai se livrar. Mas... Deve de casa no Castelão provavelmente... E ainda mais jogando com essas duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Lembrando que o Sampaio ganhou a Tombense fora de casa. E foi a primeira vitória depois de sete meses que o Sampaio não conseguia ganhar fora do Castelão. No ano passado o Sampaio foi implacável no estádio Castelão. E ficou... Esse ano o Castelão fez falta essas vitórias do Sampaio Corrêa em casa. Que a gente estava muito acostumado. Ah, o Sampaio não ganha fora. Mas em casa o Sampaio era letal. Sampaio era implacável jogando em casa. Então isso tudo fez com que o Sampaio hoje estivesse numa situação delicada e que a gente valorizasse muito hoje essa derrota que teve para o Londrina. Para o Londrina técnico do Roberto Fonseca. O que disse o professor Roberto Fonseca, Cássio? Depois desse jogo? Vamos aqui para a análise do professor Roberto Fonseca. Guerra. Guerra. Decisão. Nós tivemos hoje talvez a grande transpiração foi o ponto positivo. Tanto é que nós temos inúmero. Nós tivemos quase que 60 desarmes. Aí você vai falar que os caras tiveram uma posse de bola até um pouco maior do que nós também tiveram. Mas assim... Conseguimos guerrear. fazer um jogo realmente decisivo como é para as nossas pretensões. A gente enquanto estava 0x0 a nossa equipe ela procurou o gol no primeiro tempo. Nós tivemos essas ações. Tanto é que assim talvez um dos gols mais feitos na partida nós tivemos no pé do nosso meia. E a gente continuou forçando. O Luiz Daniel teve assim duas, três participações muito boas no primeiro tempo. então eu acho eu acho não. Foi um jogo onde nós tivemos talvez a transpiração maior até do que outras situações que teria que ter um jogo para ter um nível vamos dizer mais agradável de se assistir. E a escalação do Salomão e também do Frigé? Você tem alguns momentos que você tem que tomar algumas decisões em termos assim o nosso time é um time muito jovem mesmo o Salomão e o Frigé não serem jogadores muito mais velhos talvez o Salomão se não me engano 26 anos Frigé na casa dos 30 para goleiro também mas são um pouco mais rodado tira um pouco da pressão desses jogadores mais jovens então essa foi a minha escolha eu acredito assim tentar com que o Salomão dê continuidade fez uma grande partida talvez seja um dos jogadores que tiveram um nível maior de concentração e até de qualidade de jogo também Bom Roberto boa noite qual é o tamanho do peso que sai nas costas depois de uma vitória como essa? Olha eu tenho certeza que para os atletas e quem está aqui até há mais tempo eu acredito que muito mais até do que eu eu propriamente eu estou na minha segunda partida dentro de casa o terceiro jogo e já é um alívio enorme a gente quer ver o Londrina ganhar a gente sofre com o nosso tubarão imagina o restante tanto do torcedor da direção e dos próprios jogadores também porque quer queira ou não são profissionais pais de família trabalhadores e eles estavam tentando claro tivemos nossos erros e a gente precisava dessa vitória Eu queria que você falasse assim o Londrina principalmente no primeiro tempo o quarteto de frente teve muita movimentação e acho que isso dificultou também as ações defensivas do Sampaio eu queria que você falasse sobre esse tipo de trabalho que você tem que ver a gente vê o Paulinho hora pela direita hora pela esquerda o Iago revezando com o Bargo uma hora um centralizado e o Ariel também chegando muito próximo da área nós sabíamos que o seguinte nós tivemos um momento o Sampaio usando linha de 5 não sei se você percebeu ele segurou o lateral esquerdo quase como um zagueiro e o Vitinho de si a mais e nós falamos assim para a gente atacar a linha do adversário a gente tinha que ter esses 4 jogadores e com movimentação e você frisou bem nós não temos um jogador principalmente nesse primeiro tempo fixo de área então a gente tinha que ter movimentação e a movimentação ela só vai ser importante se cada um estiver preenchendo os espaços porque se de repente um atleta sai da parte lateral ou da ponta como se diz vem pelo meio se você não tiver o preenchimento e a opção naquele espaço você realmente vai ficar sem aquele setor podendo trabalhar e eu tenho enfatizado muito isso é bem assim está sendo bem trabalhado tomara que a gente possa contar com o Iago o Barbo também sentir alguma coisinha ali a gente vem assim talvez mentalmente acaba esgotando um pouco mais mas eu tenho gostado a gente tem feito essa movimentação e eu falei para o pessoal de trás que a gente tem que dar tranquilidade e fazer com que esse quarteto esses jogadores de frente continuem tendo essa movimentação para aparecer as oportunidades como hoje apareceu e a gente poderia até ter tido quem sabe nos primeiros 30 minutos um pouquinho mais de um placar um pouco mais dilatado para nos dar uma tranquilidade durante a partida ah professor mas assim até eu também do jeito que o Sampaio Correa jogou do jeito que o Sampaio Correa foi armado para esse jogo e é isso mesmo teve momentos que o Sampaio estava com a linha de 5 para ver como o Sampaio Correa não foi o time e que a gente esperava porque o Sampaio Correa solta os atacantes professor não saia nem na fotografia o time do Londrina se tivesse Pimentinha pela direita o Sampaio mesmo com o Riquel pela direita o Tiaguinho com o outro pelo lado esquerdo mesmo o Vitinho atacando mais que ele é um jogador que tem habilidade não saia nem na fotografia mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso porque agora eu quero dar um recadinho aqui Mebal alumínio portas, portões e janelas em alumínio e vidro temperado jardim de inverno instalação e manutenção do seu motor é com a Mebal próximo ao sinal do Coatrac 3238-5050-98802-0326 e o projeto Educando com Esporte Barreirinha com a lei de incentivo governo do Estado Equatorial Energia parceria de sucesso há nove anos formando transformando com cidadania e realizando sonhos aí dessa garotada trabalho lindo como eles ficam felizes tem que estudar também essa garotada tem o momento pedagógico do canal do projeto Educando com o Esporte todo mundo aí participando é um lazer sensacional uma mistura de educação com esse projeto Educando com o Esporte nessa parceria maravilhosa professor Carlito um grande abraço beleza pura é bonito ver essa meninada né Cássio Costa é isso muito lindo então o professor o professor Roberto Fonseca e eu vi um torcedor dizia assim ah deu nó no Sampaio não deu nó coisa nenhuma é muito fácil nó em que? nó o jogo ridículo das duas equipes jogo ruim não existia o nó não existia o nó não existia o nó tático aí sim se o Sampaio vai com a configuração dos três atacantes jogando vindo e explorando aí sim se o professor tivesse neutralizado os atacantes mas isso não iria acontecer porque ele precisava sair o Sampaio só precisava encaixar um bom jogo e ir com um esquema diferente foi isso mas eu vou colocar na conta aqui de que foi um erro de percurso um cálculo mal feito pelo Sampaio isso não vai acontecer contra o Novo Horizontino Sampaio vai pra cima vamos ver ainda a opinião do professor Bebeto Corrêa a respeito do jogo meu craque Alcácio vamos lá professor Bebeto Corrêa então falando ainda a respeito desse jogo vamos lá professor Bebeto aqui pois ela é seu e meus amigos do canal LCN o Sampaio em noite ruim decepciona e deixa escapar a oportunidade de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento um jogo onde Londrina veio com uma postura tática bastante agressiva que dificultou a estratégia tática errônea utilizada pelo Fernando Macchioli que mexeu na formatação da equipe boliviana e fez com que o Sampaio não repetisse as duas grandes atuações dos jogos passados uma equipe que errou muito com tomadas de decisões erradas e que não respeitou o Londrina achando que o adversário já estava derrotado e na minha opinião meus amigos futebol é coisa séria o Sampaio entrou em campo achando que o jogo seria fácil e menosprezou o Londrina e esqueceu de jogar o Londrina entrou em campo focado concentrado determinado e com uma coisa que o Sampaio não fez com vontade de vencer ditou o ritmo do jogo criou várias oportunidades e na minha opinião 1x0 foi pouco pelas inúmeras chances criadas pelo adversário o Sampaio perdeu para uma equipe que jogou melhor mas também para si próprio pela falta de atitude de garra de comprometimento de objetividade na jogada e a falta de um plano de jogo que o técnico Fernando Macchioli não soube fazer a leitura correta agora é tirar lições dessa partida e trabalhar para o jogo do dia 7 de outubro contra o Novo Horizontino aqui no Castelão às 17 horas mas vamos ver o trabalho do professor vamos dar esse crédito ele chegou bem não pode inventar não pode ter medo de uma equipe que está lá na zona de rebaixamento com 19ª colocação desesperado já sem ter diria o medo de levar gols e o Sampaio Corrê tirar os atacantes eu não entendi professor está na sua conta essa inscreva-se no nosso canal acione o sininho para as notificações deixe um joinha muito legal para o fortalecimento do canal compartilhe deixe seus comentários aqui grande abraço fique com Deus e até mais